Salve, salve galera, aqui é o Rádio e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft 5 Hoje a gente vai finalmente sair da miséria de energia e a gente vai fazer o reator do Certo galera, a gente vai fazer um reator novo, um reator boladão aí, bem fácil, bem da hora Eu acho que vocês vão gostar, então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, eu tô aqui com a nossa skin aqui do nosso querido Rock Lee, certo? Correndo que nem um maluco aqui, porque hoje vai ser bravo, hoje vai ter trampo galera Eu tô, tá cheio de bolinha, tá aparecendo um monte de bolinha aqui ó, no mapa, tá vendo? Tá vendo? Esse aqui é tipo um... é um nodo, tá ligado? Igual aqueles do Towncraft Mas eu tô vendo vários espalhados por aqui cara, nossa base tá virando uma base mágica Lembrando que a gente vai, vai mexer com o mod mágico, mas não vai aprofundar neles Porque depois a gente vai ter uma série só de modpack mágico, certo galera? Só com o mod mágico Hoje finalmente a gente vai sair dessa marmota aqui ó, dessas coisas aí ó Esse bagulho aí, jogando tudo jogado aqui assim ó, não vamos mais ficar com as coisas jogadas aqui Em breve também vamos automatizar nesse negócio aqui, eu já fiz até automação Automação né, e a gente vai fazer em breve Primeira coisa que a gente vai fazer é ir na nossa dimensão e pegar a nossa query cara Que eu não sei por que diabos eu deixei ela aqui velho Essa query aqui não faz buraco cara, não precisa deixar ela aqui Então vamos voltar, e agora a gente vai instalar essa query aqui do ladinho aqui ó A gente pode colocar um baú normal aqui, colocar assim, belezinha E aí a gente coloca ela aqui, vamos colocar ela de costa aqui assim Aí ela vai ficar com a traseira virada pra cá pro baú né Deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos colocar ela pra funcionar Config, new filter, vai na tag, vamos colocar e vamos salvar É, mas ele tá pegando um monte de coisa aqui né, não é só ore não né Tá pegando madeira, flor, tá pegando um monte de coisa ali que eu nem sei o que que é Eu não sei porque que eu levei essa query pra lá, pra outro mapa lá, não precisava, deixa ela aqui mesmo Bom, voltando ao assunto, vamos quebrar tudo aqui, certo? Eu quis morar nessa vila, deixa eu colocar minha armadura aqui Eu quis morar nessa vila porque, sei lá, faz tempo que eu não moro em vila e tal Mas só que todos os vilas morreram galera A gente deve ter sofrido um ataque aí na calada aí dos pillagers, morreu tudo, tá ligado? Então a gente vai limpar toda essa área pra gente fazer a nossa sala de máquinas, certo? Ou a nossa casa de máquinas, chame como quiser, beleza? E a gente vai limpar essa área tão rápido quanto um soco do Rock Lee sem caneleira de ferro, mano Vocês vai ver, olha lá pra trás lá, ó, 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 sumindo, ó, 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 eita Tá sumindo, tá sumindo, tá sumindo, 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 e... Ó, sumiu cara Tiramos tudo aquelas porcaria de lá Falta só essa casa aqui galera, que é a casa que tá as coisas nossas E a gente vai tirar ela já já quando a gente mudar pra cá Vocês tão vendo lá no fundo, lá na construção? Eu ainda não postei o vídeo sobre aquilo ali, tá ligado? Aquilo ali, a gente vai postar no próximo vídeo Vamos lá, vamos fazer aqui a construção que é o seguinte Deixa eu ver o que tem de madeira aqui A gente vai fazer com madeira e com tijolo, pedra, cobblestone Que é o que a gente tem, né? O que a gente tem na mão, essa madeira aqui não, essa madeira é muito horrorosa Vamos usar essas próprias pedras que a gente pegou pra fazer a construção É, Nerd House também é reciclagem, filho Ó, tem muita pedra aqui, a gente vai fazer com essa pedra mesmo Ah, não ia fazer de argila? Vamos fazer construção de argila quando a gente tiver argila A gente não tem argila, aí não dá, né? Aí não tem condição Mas quando a gente tiver argila, a gente vai fazer sim Pronto, eu acho que isso aqui dá Qualquer coisa a gente volta, pega mais, tem mais um pouco aqui Vamos lá, a ideia A ideia vai ser muito simples, galera Vai ser só uma... Uma... Vamos falar, uma sala de máquinas bem simples Uma, duas, três, quatro, cinco Uma, duas, três, quatro, cinco E partiu Vamos lá, vamos de... Tirolapsa! Tirolapsa! Música Aí galera, a estrutura já está quase pronta, certo? Vocês viram um pouquinho de timelapse, infelizmente aqui não tem replay mod, o replay mod já abandonou o forge, o replay mod agora só funciona no All Fabric, certo? A gente precisa de um mod para substituí-lo. A gente fez esse chão aqui com Dark Stone e Marble, certo? E aqui é a nossa sala de máquina. Agora a gente vai levantar o telhado. Voltei aqui para mostrar para vocês como a gente vai fazer o telhado. Então, vamos ver aqui, vou mostrar para vocês como vai fazer o telhado. O telhado a gente vai fazer desses caras aqui, o Structurize, mano. Structurize é muito maneiro, galera. É por isso que a gente tinha feito bloco de brick, bloco de brick não. É semente de clay lá no começo, certo? Olha, eu estou aqui com várias já, certo? Olha que beleza. Olha como que ele faz. Está vendo? Só que é lógico, a gente vai esconder, né? Não vai deixar aparecendo assim, certo? Ele faz todo o telhadinho igual é de verdade, galera. Olha que bonitinho. Deixa eu ver como a gente vai fazer para esconder ele, porque essa parte aqui de lado aqui é meio feia, né, mano? Certo, galera? E a gente vai usar esse telhado aqui em cima da nossa construção, beleza? Vamos ver como é que vai ficar. Então, partiu. Vamos voltar lá. Vamos voltar para construir. Galera, depois de uma chuva de flecha desses malditos pillagers, também, ó, tomei a bandeira deles. Esses caras vêm aqui levar um e não aguenta. Não aguenta, galera. Não aguenta. Nossa arma é muito sinistra. A gente mata eles só com um hit, mano. A gente ainda não acabou ainda, tá? Estou enchendo aqui meu Jet Paxon. Deixa eu dar uma sobrevoada para vocês verem. Ó, tá ficando muito da hora o telhadinho. Só que a gente acabou a clay, galera. A gente tem que esperar a clay fazer. Olha como tá bonito esse telhadinho, cara. Olha que da hora. Vai ficar em tudo, galera. Acabou a clay. Então, vamos ver se a gente consegue o reator para a gente ter energia, pelo menos, porque tá osso também, cara. Então, vamos lá. Ó, o mod que a gente vai mexer é esse aqui, ó. É o Pouá, certo? E aqui, a gente precisa, basicamente, primeiramente, na verdade, né, esse livrão aqui, cara. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o livro do mod. Galera, o livro do mod é feito com esse cara aqui. A gente vai fazer 16. A gente vai usar Blazer Rod só dessa vez, hein, cara. Depois a gente vai ter que arrumar um jeito de conseguir balde de lava, mano. No próximo vídeo, galera, a gente vai fazer uma Mob Trap. A gente vai fazer uma Super Mob Trap. Aí a gente vai ter Blazer Rod à vontade, tá ligado? Então, a gente pode até usar esse daí. Vamos abrir aqui o livro. E a gente tem Generators, Storage, Energy Cell, Energy Cables. Olha que da hora. Function Block, Energize, Player Transmitter. Tem muita coisa maneira aqui, galera. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai mexer com esse cara aqui, ó. Reator. A gente precisa de fazer... Tem vários níveis. A gente tem o Starter, tem o Basic, tem o Hard Ned. O Hard Ned é um que eu queria começar, mas eu acho que ele é meio caro, velho. Não sei se a gente vai conseguir fazer. E o Spirited. E aí, fecha com o Nitro. 80 milhões de FE por Tic. Não, por Tic tá aqui, ó. É 7 mil, né? Por Tic. Esse aqui é a capacidade máxima. Esse cara aqui, ele é bem difícil de fazer, ó. O Nitro. O Nitro... Deixa eu ver se eu achar ele aqui. Ó, o Nitro é esse bloco aqui, ó. É um pouco impossível pra gente fazer ele agora. Um pouco. Porque precisa desse Nitro Cristal e Nether Star. Então, agora, 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 agora... Então, ó, vamos descer um pouco mais esse cara aqui também. Basicamente, galera, a gente consegue fazer o Starter, o Basic e talvez o Hard Ned. Deixa eu ver o Hard Ned. Tem que começar tudo pelo Starter, depois passar pelo Basic. E a gente precisa exatamente de quantos? 36 bloquinhos. Ufa! Só isso? Não sei o que queria mais. Vamos lá, galera. São apenas 36 blocos iguais. Não tem frescura. É 3 por 4 e GG. Vamos craftar. Bora craftar isso aqui. Bom, ó. A gente já tem aqui 24 capacitores. Vamos continuar fazendo aqui os Craft. Bom, galera. Finalmente aqui já saiu aqui os 36 blocos Starter, certo? Eu já craftei. O Craft deles é bem fácil, ó. Certo? A gente faz... Precisa só desse de Electric Paste. Eu usei todas as Blaze Powder que a gente tinha, infelizmente. Mas eu tive que fazer. E essa Uranite, que é só tacar fogo aqui, ó. Nesses Raw Uranite ou então no War, tá ligado? É só uns pedaços de urânio. A gente faz e põe ali pra cozinhar. Por enquanto, vamos usar o próprio... O Ice do próprio mod, que é esse aqui, ó. Dry Ice, certo? Então, enfim, finalmente vamos lá ligar esse cara. Vamos colocar ele aqui, gente. Aqui do lado aqui, ó. Pra vocês verem como que ele é bonito, cara. Muito da hora, mano. Esse aqui é o modelo mais básico. Já, já a gente faz o modelo mais boladão. Acho que... Acho que é aqui do ladinho. Aqui... Aqui, ó. Aqui acho que é uma boa. Ó, ele constrói sozinho. Ó, que irado. Que da hora. Ele usa dois combustíveis. Então, a gente vai precisar de Mystical desses dois combustíveis. Semente de Redstone e semente de lápis. Olha que coisa maravilhosa, cara. Olha como é bonito esse treco, véi. Nossa! Aqui tá a interface dele. Certo? Ele precisa de Uranite. Tem que tacar Uranite nele aqui dentro. Redstone, Power e Dry Ice. Certo? Vamos pegar aqui. Red. Vamos pegar esses blocos aqui. Coal. Certo? E o Dry Ice tem que ser o primeiro a pôr. Porque ele precisa de ficar frio. Senão, ferrou. Beleza? Coloca a Coal lá dentro. Coloca a Redstone aqui embaixo. E aqui dentro é Uranite, mano. Só que não tá... Uranite, ó. Já tá subindo, ó. Já tá subindo. Ra-Uranite. Eu acho que sei. Olha a Uranite que ele tá pedindo. Vamos ver. Uranite. Acho que essa daqui, ó. Se eu não me engano. Vamos ver se essa daqui que ele tá pedindo mesmo. Exatamente. Tá aqui, ó. Começou a gerar energia. Olha que maravilha. Ele tem um estoquezinho. A gente pode colocar mais. Ele tem esse problema. Tem aqui que tá gerando também, ó. Auto-Mod. Tá ligado? Ele para quando fica cheio. E tá gerando energia. Energia tá queimando a Uranite. Tá gerando energia aqui, ó. Energia tá aqui. E tá queimando a Uranite, certo? Custa carvão. Custa Redstone. É um pouco salgado. Mas a gente tem como fazer carvão. E como fazer Redstone infinito. Usando as plantinhas do Mystical. Então, esse daí pode ajudar a gente, cara. Agora. E a gente vai ter uma energia constante, tá ligado? Só não pode deixar ele superaquecer. Porque senão ferrou. Menos 32 graus. Eu vou deixar um pouco desse Dry Ice aqui. Deixar uns 10. Que ele demora pra consumir aqui, ó. E a temperatura aqui, ó. Tá caindo. Vai ficar estável. Não vai subir. Certo? Vai ficar tranquilo. Já que é a Uranite. Vamos encher aqui mais. Agora a gente precisa dar uma bateria pra começar a guardar essa energia. Que senão a gente vai fazer ela só... Vai fazer ela à toa. Mas ele tem o estoquezinho dele aqui também. A gente pode carregar as ferramentas aqui, ó. Tá ligado? É tranquilo. Essa é a versão Starter. A gente vai dar um upgrade em breve pras versões mais bonitas. Mas olha como é que é bonito esse treco, cara. Nossa. É um reator muito, muito bonito. Bonito demais. Certo? Agora vamos fazer o restante aqui. Completar a casa. Fazer a casinha dele também. Vamos ver se a gente consegue finalizar essa casa aqui. Pra finalmente a gente ter uma geração de energia razoável, né? Mas da hora. Mas vamos lá. Vamos finalizar aqui a nossa construção aqui. Mil milhão de anos depois... E finalmente, galera. A gente tem a nossa sala de máquinas gigantesca pronta, certo? Olha como que tá bonita. Eita. Deixa eu dar uma voada aqui pra vocês verem. Olha, galera. Não que... Não... Não... Eu fiz assim bem grandona assim. Mas essas andares de cima a gente por enquanto não vai usar, tá ligado? Mas se precisar a gente pode usar. Pode fazer um segundo andar aqui, ó. Nessas partes aqui assim, ó. Pode fazer até um terceiro lá em cima se precisar. Nosso reator tá aqui. Coloquei aqui nossos painéis solares também, ó. Tudo vindo pelos cabos basic e universal, certo? E aqui a gente tem nosso flux plug, mano. Olha que maravilha. Tá parado. Porque a gente não tá consumindo energia pra nada. As máquinas tá tudo parado. Certo? Aqui dentro deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz, ó. Coloquei já três feral lamp, certo? Muito fácil de fazer, ó. Assim de fazer. Glowstone, vidro, certo? E... Tá iluminando. A feral lamp, ela ilumina bastante, tá ligado? Acho que três é exagero. Uma só já ilumina bastante, mano. Acho que eu vou acabar colocando uma dessas daqui. Talvez essa. Lá fora, tá ligado? Mas, ó. Coloquei todas as máquinas aqui. Todas elas estão com energia bonitinha pra gente usar a hora que precisar. Bom, enfim. Tá todas as máquinas aqui. Tudo funcionando, belezinha. Certo? E aqui tá toda a nossa rede montada. Certo? E agora ela funciona. Mas as máquinas estão abastecidas pelo Energy Cube. Que tá ligado lá naquele plug lá. Porque se eu tentasse colocar ela pra distribuir energia, não tava dando certo. Não sei se é incompatibilidade. Não sei se é atualização. Não sei o que que é. Mas é isso, galera. Finalmente a gente tem nossa base. E agora é só evoluir. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam se divertindo com a série. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí